E oi, como vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio para o Showdown, jogando geração 9 UU dessa vez Com um time de Hyper Offense que eu peguei dos Moglan Um time que tem Iron Juggles, que tem Salamence, Dreadnought, muita coisa boa E tem o Scissor, que pode talvez, ou não, ser banido, provavelmente vai ser banido É... pode ser mais uma vez a minha última chance de usar Scissor Mas eu não me preocupo com isso Eu posso usar Scissor em Overuse também, ele é tão bom Não é como se ele fosse ficar sem ter o que fazer em Overuse Começa com o Aspion aqui Contra o Scream Tales? Eu não esperava que seria contra o Scream Tales O que ele vai tentar fazer com essa coisa tão rápida? Eu me pergunto Eu me pergunto, mas eu posso não gostar da resposta Calm Mind? Oh não Oh não Oh não Ok, pera um pouco Ok, pera um pouco Ok, pera um pouco Ah, ok, pera um pouco Oh shit Ahn... O que que... Ok, pera um pouco Claramente eu vou ter que Teratalizar aqui então Terataliza e dispara um Terafire aqui O que que ele vai fazer, entretanto? Death and Glen, eu resisto a isso agora, que eu sou fogo Mas ele não leva muito dano também Psaki que não tira muito mais, entretanto Eu irei vencer esse 1v1 É, eu não tive a minha defesa especial dropada Então eu não serei negado Eu venci o 1v1 Claro que eu tive que gastar o Tera e ele não Ah, e ele vai conseguir fazer um Revenge Kill bem fácil aqui Qualquer Pokémon com prioridade Mais o Mouse Hold Que também é mais rápido do que eu É... É uma pena Não seja Max Speed, cara Não seja Max Speed Ele virou Tera Dark Por quê? What? Mano, ele tentou virar Tera Dark Prevendo o Psychic, mas... Why? E ele não tem Aquadates Oh meu Deus, vai ser Uma varrida de... Nossa, uma varrida de Espeon, cara Mano, melhor é possível, hein, isso O cara virou Tera Dark Pensando que eu iria usar Psaki Que incrível como eu usei Tera Fire Só em caso, tá ligado? Mas, pô, eu não achava que ele seria real Não Max Speed Ele era The Edmont Edmont, como os americanos falam Uau, que começo real, incrível Eu não vou me deixar levar, entretanto Eu sei que eu não vou ter tanta facilidade de novo Foi claramente um jogo à parte aqui Começo com o Espeon de novo Contra o Titar Interessante Ok, não é tanto assim não É, não era tão interessante assim não No ranking de interessante Não ficou muito alto Não é interessante Bom, eu acho que eu não vou conseguir varrer com o Espeon dessa vez Oh, shucks O que eu deveria usar agora? O que eu deveria usar agora, de fato? Eu posso ir pro Seas e usar Bullet Punch Exceto que ele só vai ir pro Donphan Se eu fizer isso Eu posso também ir pro Sand Shocks aqui Tecnicamente E clicar o Earth Power aqui Ele tem o Rotomall Mas aí ele vai ter que ir pro Rotomall Irá ele ir pro Rotomall Bom, ele tem o Oricore também Contra o Oricore eu posso usar Thunderbolt, entretanto Então não é de todo ruim Se ele usar Leaf Storm Eu posso ir pro Salamence tranquilamente No Rotom dele De fato ele vai no Rotom Eu queria Clicar um Speak aqui Mas seria uma ideia estúpida Vai pro Salamence aqui No Leaf Storm Ele erra Não ia ter importância se ele não tivesse errado também Porque, né? Eu resisto quadruplamente o ataque Usa Dual Wing Beats aqui E não erra Obrigado Não tirou muito, entretanto E ele tem Ice Spinner também Ah, isso aqui não vai ser o nosso jogo Isso aqui já tá certo Não vai ser o nosso jogo De fato Jesus fucking Christ Ele pode só ir pro Tyranita agora Clica um Earth Power prevendo Caralho, ele nem leva nada de... Mano What the fuck Yo, what the fuck O que foi esse dano? Yo, what the fuck Esse deve ter sido o dano mais ridículo que eu já vi na vida Yo, what the fuck Que diabos foi esse dano? Só usa Earth Power de novo Se ele trocar, ele trocou Só pra você ver o nível De automático que eu tô fazendo nessa partida É, só clica esse botão aqui Se ele fizer isso, ele fez Foda-se Aí vem o First Impression pra eu matar Não, aí vem o First Impression pra eu não morrer E acertar ele e matar ele com o Hurricane Olha que legal Entretanto, ele tem essa coisa Eu posso ir pra um Dark Pulse Flint aqui Dark Pulse Flint Oh shit Oh shit Oh shit Vai acontecer? A virada do século vai acontecer? Oh my God Oh my God A virada do século vai acontecer Senhoras e senhores Oh shit Não Bom trabalho O que diabos foi esse Roll, cara? Dark Pulse 46% Depois 39% What? Foi literalmente o maior Roll possível E depois o menor Roll possível Logo em seguida? Mano, esse segundo Flint foi brutal, cara Tomara que esse Coacoalba não tenha Aquajats também Mas aí talvez seja pedido demais Bom, eu ainda vou ter que apertar um Hurricane no Coacoalba Torcendo pra ele acertar Em 70% das vezes a gente vence Ah, eu acho que eu vou querer calcular também Ele pode ir pro Oricórnio tranquilamente aqui E usar o Slash pra me matar A não ser que ele só tenha o Revelation Dance Mas ele não ter atualizou também Então ele poderia Deixa eu ligar o Timer também Porque esse cara tá, porra Namor Elves, cara Namor Elves Ele vai pro Donphan Quero calcular pra ver se eu preciso de Hurricane Ou o Earth Power mata aqui De acordo com os cálculos Desde que esse Donphan não seja full defensivo Eu mato ele com o Earth Power aqui Então eu vou tentar isso Não, ele era full defensivo É, então Eu acho que nenhum Hurricane iria matar A diferença de poder de Hurricane pra Earth Power é só de 20 de poder Então eu real não acho que Iria ter dado certo, afinal de contas Vai pro Scissor E clica o Sword Dance aqui Esse é o único momento em que eu tenho qualquer chance de ir pro Scissor Então é melhor ir agora Claro que o Scissor não vai ganhar esse jogo sozinho Só que se eu não for pro Scissor Agora E clicar o Sword Dance agora Eu não vou em nenhum momento Depois disso Então vamos lá Sword Dance na frente do Donphan Talvez ele clique em Knock Off Seria bom Eu sei que tirar o Life Orb não soa bom Mas pelo menos eu não perco HP a cada turno Apesar de que depois de um ataque do Donphan Eu vou botar um ataque de morrer de qualquer maneira É, basicamente Basicamente Clica o Bullet Punch aqui Ok, então ainda bem que ele não usou Knock Off Pensando bem Quick Attack não tem a resistência Mas o Bullet Punch tem um Stab O que é melhor? Eu não acho que tenha diferença Porque ambos não vão ser o bastante Eu acho E isso significa que esse é o jogo Porque ele deve usar Aqua Step Então ele deve ser capaz de Ganhar Plus Win em velocidade Como eu já calculei um Eu posso calcular esse aqui também Sem preocupar com nada Ok Eu sou Edmund Ok, então aqui tá certo No Co-Aqual Vamos dizer que ele seja UU coisa Plus 2 É, isso aqui super acabou Se plus 2 o Bullet Punch tira só isso Quick Attack de fato tira mais Então se for um crítico Se for um crítico eu mato ele E claro Se ele for Life Orb Eu posso pelo menos colocar ele em Range De morrer pro Life Orb dele E eu não perco ainda Mas claro Eu estou na corda bamba agora Pelo menos eu sei o que clicar Quick Attack Tirou basicamente O que era esperado De se tirar E ele nem é Life Orb Então É, isso aqui super acabou É Shit Man God damn it Drydown de alguma forma Sobreviva esse ataque Eu sei que não tem como Mas Consigo um milagre aqui UU Ok, beleza Incrivelmente pelo visto Ele não tinha CC Mas ele teratalizou E me matou Da mesma forma Fuck Então eu não consegui Resistir ao início De partida ruim Que eu tive Ah Devia ter jogado melhor No início Ao invés de só Jogar igual imbecil Mas jogar igual imbecil É tão divertido Cara Eu não pude evitar Eu não pude evitar Ok Pelo menos eu fiz o meu melhor Do meio pro fim Mais alguns hacks Mas quem tá Pensando nisso agora Ei Eu posso usar Earth Power nesse cara Já Então eu irei fazer Exatamente isso E não irei matar ele O que é bem lamentável Fuck Por que que eu não matei Esse cara Click Speaks Agora No Bramps Eu posso virar Terra Ghost Pra não permitir Que ele gire Aqui Entretanto Aqui tá a parada Isso é uma ideia besta Tá Não é só isso Que eu quero dizer A parada real Aqui É que mesmo Se eu virar Terra Ghost Ele não vai poder girar Entretanto Como é que eu faço Pra matar ele Primeiro que eu vou Gastar o meu Terra Já começa aqui E depois de fazer isso Como que eu vou fazer Pra matar ele Antes que ele possa Girar Depois Eu acho que o que eu Devia fazer agora É ir pro Iron Jugglers E ameaçar ele Com um Dark Pulse É Clica Dark Pulse Aqui Eu posso clicar Hurricane também Clica Dark Pulse No Tinkaton Eu tenho Earth Power Também Então isso não é problema E como eu tô com Plus 1 e velocidade Eu sou mais rápido Do que qualquer Pokémon No time dele Então isso realmente Não é um problema Desde que ele queira Trocar também Naturalmente Ele pode ficar Se ele quiser Não há nenhuma regra No jogo Que diz que ele tem Que trocar agora E eu tenho Um ataque Que vai afetar Qualquer Pokémon No time dele Se ele for pro Quag Ou o Talonflame Ou o Brams Eu posso ir pra Dark Pulse Se ele for pra um Desses dois Esse aqui É Earth Power E esse aqui É Hurricane Então teoricamente Esse Iron Jugglers Ameaça muito Do time dele O que é bom De se ver Mano Eu juro por Deus Esses caras ficam demorando Pra jogar O cara tá ligando O hack dele O cara tá ligando Pra minha companhia De internet Dizendo pra Derrubar Derruba Derruba o internet Desse cara Ok 90 segundos Paciência Paciência Eu queria ver Esses caras Jogando Um jogo Tipo Dark Souls E pausando o jogo A cada minuto Pra pensar No que fazer E ele me deu O Tinkaton dele O que é Show de bola Todo esse tempo Pensando só pra isso Ele vai teratalizar Aqui com certeza Ele acabou de ver O meu Earth Power Então eu clico Dark Pulse aqui É exatamente Flint Flint Yeah Oh cara Você hackeou ele de novo Sim Mas veja bem Eu fiz uma boa previsão Eu previ A teratalização dele Então eu mereci isso Ok E eu mereço Não errar esse Hurricane Agora Obrigado Oh meu Deus Depois do sweep De Espeon Isso vai ser um sweep De Iron Jugglers Eu acho que não Eu acho que não Chega a esse ponto Mas eu estou muito feliz Com esse início de jogo Oh my God E a melhor parte Que eu ainda tenho O meu Tera Fire Seas Pra contra-atacar O Talonflame Mas eu ainda vou ter que Matar o Quaxar primeiro E ele desconectou Então eu suponho Que ele não vai voltar Mas ainda assim Eu vou cortar o vídeo Só pra ver Se ele volta ou não Eee Ele não voltou Maravilha Então primeiro Uma varreda de Espeon E agora uma varreda De Iron Jugglers Mas você não perdeu O segundo jogo Não precisa dar atenção Para esses detalhes Bestas Ok O que importa Que foi uma varreda De Espeon E depois uma varreda De Iron Jugglers Isso é um fato Irrefutável Começa com o Sand Shocks Aqui no Dolphin Vai pro Espeon Agora no Stealth Rock dele Que eu não sou bobo Ok Ele usou Earthquake Beleza Mas por que Ah shit Ele prevê o meu Grass Knot Ah Esse cara é bom Oh shit Esse cara é bom Se eu clicar Calma isso aqui Bom Ah shit Ele tem Mode Breaker Eu esqueci Merda Eu posso gastar Minha Teratrização Aqui Para matar Esse Tinkatron Inclusive Exato Ah E ele não morre Fucking hell E ele não morre God fucking damn it Ele não morre Meu fucking Deus Ele não morre Meu Deus Espeon God Damn Como que Bom Pelo menos O Espeon Não morreu depois Mas Shit Man Caralho Bom Ele deve ir Pro Perry Por aqui Ok Você então É Scarf Ele é Scarf É bom Ter essa informação Claro que é ruim O fato dele Ter me matado aqui Mas é bom Que eu tenha conseguido Essa informação Do fato dele ser Scarf Isso permite Que eu vá pro Dreadnought E clique Shell Smash Ele vai pro Donphan Aqui Naturalmente Ele é Uau Ele sobrevive Mano Eu ia dizer Naturalmente Ele é Sturry Então ele vai Sobreviver Não Ele vai só sobreviver Porque sim Ele não precisa De Caralho Meu Deus do céu Cara Isso não foi esperado E não foi apreciado Por mim também God damn God damn Vai pro Seas E usa Source Dance Aqui No Earthquake Beleza E agora Quick Attack Usa ali o ataque Rápido Aqui Ah merda Ele é Rock Fuck Ele é Rock Helmet Isso significa Que o meu Siso Ah beleza Ele trocou Ele trocou A toa Nice Já que ele trocou A toa Nós podemos Fazer alguma coisa Em relação a isso PLP Quick Attack Ainda é o melhor Ataque Que eu posso usar CC não vai tirar Mágica Quick Attack E já que tirou 48% Eu não suponho Que eu vá Matar ele agora Certo Droga Ah e ele tem Ruse também Pra botar Sala Ferida Show Usa sua Ajudência aqui Fui pego Né Eu não posso Reclamar Eu tenho que ser Honesto E dizer Que eu fui pego Porque de fato Eu fui Bom Acontece com O melhor de nós Os melhores de nós Vai pro Salamence Clica Dragon Dance Aqui No Donphan Você tem Ice Charge Sim senhor Fuck E aí vem o Flutzel Com Ice Spina Também E eu nem posso Teratalizar Aqui Não Ele não tem Ice Spina Mas ele Terataliza E mata Por causa Da teratalização E agora Na chuva Todos eles São rápidos Demais Pra mim Damn Damn É É Você odeia Muito triste Cara Perder pra um time De chuva Tão OP Tão OP O que eles estão fazendo Deixando chuva existir Em Yu Yu Cara Francamente Smogon Perdi essa partida Por culpa do Smogon Ah Beleza Eu acho que eu vou Fazer o meu melhor Pra vencer partidas Mesmo jogando Com situações Com situações E esse foi E esse foi mais um caso Por causa da habilidade Por causa da habilidade dele Droga Prioridade Stab Em Brave Bird Deve matar o Dreadnall Com Minus 1 De defesa Oh shit Oh shit Ele vai tentar Entrar e sair Com Taurus Pra ativar Em cima Deleito Várias vezes Correto Correto E agora E agora ele vai Tratalizar Pra Fire Pra não morrer E usar Body Press Me matar Shit Droga O cara pensou em tudo Droga Meu O cara pensou em tudo Velho Shit Shit Man O cara pensou em tudo Oh não Cara O cara O cara Pensou em tudo Aqui Screen Teal Bloqueia O Salamence Tranquilamente Carambolas E agora ele me queimou Com Flamembody Também Oh shit Olha só Parece que O bom e velho True Durant Está meio Numa situação Complicada Aqui Né meu Definitivamente Ainda foi um bom dano Mesmo queimado E ele usou Brave Bird Por que ele usou Brave Bird Ao invés de Bruce Eu nunca iria entender Mas eu aprecio isso Porque vai me permitir Conseguir um kill Pelo menos Com o Salamence Ao invés dele só morrer A toa Pro Screen Ter ele vai Vai Causa um bom dano Aqui Nada incrível Mas ainda assim É meio decente Eu só uso Drew Wingbeat De novo Eu estou queimado Afinal de contas Ele tem Wish Fucking hell Ele tem Wish Fucking hell Ele usou Death and Gleam Agora ao invés De Protect Por que? Não me diga Que você Não tem Protect Cara Não me diga Isso Porque eu sei Que é mentira O que me impede De ir pro Aspen Aqui E usar Calm Mind O que me impede De fazer isso Eu me pergunto O Gang É um problema Mas não Um problema Muito complicado De se derrotar Eu tenho Grass Knot No meu Aspen Não apenas isso Mas o que Esse Gastron Vai fazer Pra começo De conversa Clica Calm Mind De novo No Sludge Bomb Essa estratégia Me envenenar E usar Hex Não deu certo Clica Psyclic Aqui Shadow Ball Foi primeiro Suponho que ele Era Scarf Só que não Me matou Hum Bom Infelizmente Ele ainda tem Um Talon Flame Dele Que pode usar Brave Birds Aqui Então O que eu devia Fazer aqui É ir Preciso Eu posso Usar O meu Aspen Pra derrotar O Taurus Mas só Quando o Scrantill Sair da jogada Só que Pra derrotar O Taurus Eu tecnicamente Ainda tenho Um Iron Juggles Com Hurricane Vai pro Iron Juggles Aqui agora Num Heart Switch E agora Ele clica Rust Beleza 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 Clica Taunt Aqui No Wish Beleza Meu Beleza Ah Não Por que Que ele foi Pra Aquele cara Logo naquele Momento Por que Body Bodypress Tira Muito Mas não Muito Pra caralho Mas ele era Rocky Helmet Também Por que Ah Ah Mano Eu sou mais rápido Do que ele Eu achava Eu achava que ele era Max Speed Eu era mais rápido Do que ele Nossa Cara Essa vai ser uma derrota Que vai doer Essa é uma derrota Que dói muito Porque Eu tinha os meios De derrotar ele Eu apenas não fiz O que tinha que fazer Eu não sabia Que eu era mais rápido Do que ele Tá ligado Eu achava Que ele era mais rápido Max Speed E iria Brave Bird Em mim Pra me matar E eu Achei que eu precisava Guardar o Espion Por isso Eu fiz o Switch Se eu soubesse Que ele era mais lento Bom Isso é Real Terrível Que jeito Tosco De perder Uma partida Suponho Que eu posso Usar Calm Mind Vezes o bastante Pra não levar Nenhum dano dele Porque eu tenho Leftovers Então se eu usar Calm Mind O bastante Eu posso impedir Qualquer dano dele E literalmente Ganhar mais HP Do que ele pode Me tirar Suponho também Que eu posso Tirar todo o pipi Dele de Desinglin Isso é possível Também Ah Deixa pra lá Beleza Ele conseguiu O crítico dele Parabéns Parabéns Dar Pulse Flint Uma vez Beleza Preciso de só Mais 16 Desse É Essa partida Foi Bem idiota Eu tinha os meios Eu tinha o jogo Na mão E eu só perdi Porque Me perdi No final Eu imaginei Que ele era uma coisa Mas ele não precisava Ser aquela coisa Então Resumindo Eu perdi Por culpa de mim mesmo O cara nem me venceu De verdade Eu Me venci Sozinho Eu fiz o trabalho De me vencer Sozinho Então aquele cara Não merece Nenhuma Parabenização Por ter vencido Ele não tem méritos Eu gosto Dessa situação Aqui Porque Todos os pokémons Dele Não vão Apreciar Spikes Aqui Eu gosto Muito Dessa situação E eu vou Preencher Esse campo De spikes Agora você Pensa Beleza Mas Como é que você Vai bloquear O spin Do totescrew Simples É só Teratalizar Com o meu mano Aqui Inclusive Já aproveita E clica Stealthrock Também E agora Eu uso ele Para fazer Spin Block Eu suponho Que ele vai usar Thundle Wave Aqui Com a Chance Mas eu deixo Que ele faça isso Vamos ver Se ele sequer Vai fazer isso Thundle Wave E agora Ele deve Trocar Ele deve Trocar Ele deveria Pelo menos Porque ele não tem Mais o que fazer Nessa situação Então a situação De Resorts Está excelente Desde que Eu mantenho O meu Sand Shocks Vivo Ele vai Para o totescrew Aqui Então ele está pensando Vou matar ele Com o knockoff Aqui Mas o bagulho É o seguinte Se ele me matar Aqui Eu vou Para o Para que eu vou Para que eu vou Eu vou para o Salamence Usar Dual Wing Eu vou ter que Torcer Para vencer Um empate De velocidade Se ele for Max speed Vai literalmente Ser isso Uh, ele usou Giga drain Ah, ótimo Ok Então vá Para o Salamence Torça para Não ser um empate De velocidade E você E você E você Possa vencer Ele Ele virou Terra Ground Aqui Só para poder Sobreviver Ele usou Terra Ground Aqui Só para poder Sobreviver Mas ele Errou Stanspore Ah, e agora Ah, e agora Os Razors Estão aqui Para ficar Por que Ele tem Stanspore Ao invés De Spore Que ideia Foi essa Cara Meu Deus Clica Um out Rage Aqui Isso Bom dano Não matou ele Mas foi um ótimo Dano Isso Ele ficou Nossa E eu pude derrotar O Quagmire Também Eu achei que com certeza Ele ia ir para o Tinkaton Nossa Cara Que início Perfeito de partida E ele foi para o Palocent Por algum motivo Oh shit Oh shit Não Ah Cara Por que Jogo Ah Meu Deus Por que Me odeias Tanto Jogo Sério Eu queria muito Que o jogo Tivesse uma consciência E pudesse me explicar Por que Que ele me odeia Tanto Honestamente Tipo Eu jogo ele Basicamente Todo dia E ainda se ele Me trata assim Por que Cara Por que Não entendo Bom Eu venci de qualquer maneira Depois de eu ter sido Roubado Devia ter sido Uma varrida de Salamence Depois de uma varrida De Espeon De Aaron Juggles Esse era o momento Da varrida de Salamence Foi roubada Tudo bem Eu venci E esse é o fim do vídeo Time divertido Nas mãos de um bom jogador Você pode conseguir Várias vitórias seguidas Comigo Foi isso que deu pra fazer Entretanto Ah é E a pergunta do dia No final do vídeo Sempre Pô cara A pergunta do vídeo Bom Eu tive uma varrida Com o Iron Juggles E eu também Encerrei essa partida Com o Iron Juggles Então Acho que eu posso Fazer a pergunta Em volta dele Qual você prefere O Iron Juggles Ou o Hydreigon Claramente O Iron Juggles É feito Pra ser baseado No Hydreigon Então me diga Qual dos dois Você prefere Entre os dois Eu pessoalmente Prefiro o original Eu gosto do fato De ele ser Tipo Dragon Ao invés de ser Só o voador Genérico mesmo Se você vai usar Um Dark Flying Você vai querer usar Um Yvelta Ou não Um Iron Juggles Então Bom Essa é a minha opinião Deixe a sua opinião Pelo menos Esse aqui Tem Stab Hurricane Que é útil E é isso Pro vídeo de hoje Falou